Bom dia, gente! Tudo bem? Onde você estiver, que Deus te abençoe grandemente. E aí? Tá frio aí? Gente, o inverno tá chegando, mas tá chegando com força total. Agora são seis e dez da manhã. O David tá ali esperando o ônibus pra ir pra escola. O Fernando tá lá com ele. Gente, tá fazendo oito graus. Tá muito gelado, olha lá. Chega esse horário agora, o sol vai se aproximando da hora do sol sair aqui pra gente. Aí vai subindo aquela fumaça do riozinho lá embaixo. Fica até bonita a fumacinha subindo assim. Mas tá gelado, gelado. E assim, tá muito frio. E estamos, assim, pedindo a Deus pra não cair gelada, né? Mas, gente, tá muito gelado, assim. Durante o dia faz um... o sol esquenta bastante. Mas de manhã é muito frio. Tá muito frio mesmo. A gente tem que acordar agasalhado, ó. Fica com as pontas do dedo congelado. Mas, graças a Deus, né? Tudo é o tempo de Deus, né? Daqui a pouquinho o sol sai. Aí, a hora que o sol sai, aquele gostoso. Mas de manhã, pra levantar, tem que se encapuzar todo. Porque... Senão a gente congela. O David tá super encapuzado ali pra escola. Vou mostrar a ilesa ali pra vocês, ó. Tá lá no ponto de ônibus. Esperando. Olha lá a fumacinha lá. Ó, tá vendo que legal? Ó, a gente respira até o... Tá, a fumaça chegando. Mas, graças a Deus, então, onde você estiver, que Deus te abençoe o seu dia. Que seja um dia, assim, bem aproveitoso. Se você já tá no final do dia também, que seu dia tenha sido abençoado. E assim nós começamos esse dia, né? Com a graça e com a proteção de Deus. E com esse friozinho, gente, nada melhor do que um bom caldo. Sei que vocês aí ficaram curiosos aí com o caldo lá que... Seu Fernando mostrou lá da mandioca. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês a receita. Que tá uma delícia. Ó o David, ó. Ó o ônibus do David. Tá chegando pra ir pra escola. Ó, tá lá. Ó, o primeiro passa a van. Aí vai uma van. Depois ele vai lá. Tá todo encapuzado lá. Oi, David! Olha lá, o menino. Tá parecendo um pinguim. O menino tá parecendo um pinguimzinho. Tô decapuzado. Olha o menino lá, ó. Indo pra escola. Logo cedinho. Ó. Tá todo mundo com maçã. Bom dia, meninos. Bom dia, meu povo. Tudo bom, David? Tudo bom. Quantas blusas você tá? Tá acostumado? É? Tá gelado, hein? Tá gelado, gente. Quem quer pôr na bolsa? Deixa eu pôr na bolsa. Pera aí. Tá pesada essa mochila, hein? Sim, ó. É tanto livro que tem. Eu acho que se pôr na balança... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pera aí. Eu acho que tem um... Tem mais 10 quilos aí, né? Ah, tem. Pesada. Tá, tem dó. Lá vem seu ônibus. Não, não, não. Se eu fosse, eu carregar a bocinha. Não, não. Olha lá o ônibus. Eu fui. Ai, meu Deus. Tchau, David. Até mais tarde. Gente, tá fechado? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ó, fumacinha ali. Vou mostrar pra vocês. Oi, Lulu. Você tá fazendo aqui no frio, Lulu? Ó, ó a fumacinha. Ó, tá vendo? O sol aqui ainda demora bastante pra sair ainda. Pode ser, meu bem. Bom dia, dona Lu. Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Tudo bom. Nós parece que nós estamos no Polo Norte. Gente, já está... Quantos graus? Você viu quanto está hoje? Oito. Oito? Oito graus. Assim a gente começa o nosso dia, né? Vamos virar pra cá pra vocês verem a fumacinha lá, ó. Então, aquela fumacinha lá já é porque, assim... Porque já começa a dar uma esquentadinha. Ó, parece que nós estamos pegando fogo. É mesmo, tem fumaça. Então, gente, assim a gente começa o dia de cortar o coração, né? De mandar o dedo pra escola. Essa hora é muito frio. A gente levanta às cinco e o ônibus passa aqui seis e dez, seis e quinze, mais ou menos. Então, assim a gente começa o dia. Agora a gente vai esperar o sol sair pra depois a gente começar o nosso dia. Olha a fumaça. Graças a Deus, o David é um menino muito forte, né? Ele levanta, ele sabe do... Dá uma demoradinha pra acordar, sabe? Mas na hora que ele levanta assim, ele já se interessa, já vai ver documentário de países que está no frio. Está mais frio do que aqui. Então, ele começa a comparar que o de lá é mais do que aqui. Lá as crianças vão na neve, vão pra escola, né? Então, ele fica olhando isso. Então, isso é muito bom que eu vejo isso daí. Porque ele compara que o dele não é tão pior que o outro. O outro está pior que o dele, sabe? É, estava vendo. Isso daí já é uma característica muito boa que eu vejo na qualidade do David. É verdade. Ele tem essa humildade de mostrar, assim, que ele não está dos piores, né, coitado? Está sofrendo menos do que tem outras pessoas que sofrem muito mais do que ele, né? Porque também o frio é só uma época, né, gente? É verdade. Só um tempo, né? Logo passa o frio, vem a outra temperatura diferente, né? Outra, né? Então, fica muito mais gostoso. Então, isso faz muita parte. Aqui, nós não precisamos de dormir com o ar-condicionado ligado. E é assim que nós começamos o dia, né? Assim, tomamos já um cafezinho rápido ali com ele. Aí, agora a gente vai esperar o solzinho dar uma aquecidinha pra gente ir lá tratar dos bichos. E começar o dia. A gente espera um pouquinho o sol sair. Eu gosto de esperar o sol sair, aí eu vou lá. Verdade. Sempre à tarde a gente coloca. Só fica aquele galinho gritando, socorro! Ele não canta, ele grita socorro, é um barato. É muito engraçado os comentários que o pessoal coloca, sabe? Da nossa brincadeira aqui, né? Da nossas aventuras aqui, né? É verdade. Da lâmpada e o pardal. Verdade. Que nós passamos aqui o dia, às vezes, rindo sozinho. Mas é muito mais engraçado ver o que vocês entendem aí do que nós colocamos aqui, sabe? Verdade. Então, é muito legal. Nossa. Bom, gente, então assim a gente começa o nosso dia. A primeira missão do dia é mandar o dedo pra escola, né? E depois a gente vai ver o que que faz. E hoje vai ter aquela sopinha, né? Que lá que vocês viram lá no... Que o pardal mostrou pra vocês aí. Que tem um monte de gente curiosa com a receita. Então, depois vocês vão ver aí a receita aí daquele caldo maravilhoso. Que com esse friozinho, gente, não tem coisa melhor. Que é um bom caldo. E seu pardal vai fazer o que hoje? Ah, eu vou lá. Surpresa? É surpresa? Não pode contar. Então tá bom. Nossa, a aventura do professor pardal e a lampadinha. Que que será? Verdade. Gente, Deus abençoe. Bora começar o dia. Vamos começar com nós? Só tá começando. Muito obrigado, pessoal, por permitir a gente entrar na casa de vocês. Você está assistindo nossos vídeos. Nós temos que agradecer, né, Lu? É verdade, minha mão tá gelada. Tá gelada. Mais no coração, gente. Bora, gente, começar o dia. Sejam convidados para entrar aqui. Tá só começando. Junto com nós, nos nossos afazeres. É isso aí. Junto com nós, por favor, entre vocês, são os nossos convidados. Porque nós somos uma dupla. É, dinâmica. Bora lá, gente. Tá bom. Bora lá. Deus abençoe. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti Numa panela de pressão vou colocar 500 gramas de peito de frango Vou colocar também 500 gramas de mandioca picadinha assim em pedaços Vamos colocar também 200 gramas de mandioquinha ou batata baroa Vamos colocar também 200 gramas de cenoura picada E vamos colocar também 1 cebola picada em pedaços grandes Vamos colocar 1 colher de sal e 1 litro e meio de água mais ou menos Vamos fechar a panela e vamos deixar cozinhar aqui por mais ou menos uns 20 minutos Até isso aqui tiver tudo bem molinho Então eu vou tá fechando a panela e assim que tiver tudo bem cozidinho A gente volta pra gente continuar a nossa receita É rapidinho, enquanto isso eu vou acender o fogão de lenha A gente tá fazendo a nossa caldo maravilhoso e vale a pena gente, é uma delícia Então já já eu volto Bom gente, ó Nossos legumes aqui já tá tudo cozido Tudo bem molinho Agora a gente vai lá pra pia pra gente tá retirando daqui, ó Vou retirar o peito de frango que tá aqui, ó Bem cozidinho A gente vai retirar todo esse peito de frango daqui A gente tá depois desfiando Então eu vou tirar todo o peito de frango Porque a gente vai colocar isso aqui depois, mais tarde, lá no final da receita Tudo daqui o peito de frango E agora eu vou usar o mix aqui pra bater isso aqui Pra fazer um caldo com isso aqui Mas se você não tiver o mix, você pode também fazer no liquidificador Como meu liquidificador tá com o copo meio rachado Então eu vou fazer com o mix mesmo E também dá certo Mas você pode bater no liquidificador também Que fica muito, muito bom A gente vai bater pra ficar tudo um caldo bem grosso mesmo Olha que maravilha Gente, mas isso aqui tá um cheiro Mas tá um cheiro tão bom que vocês nem imaginam Muito, muito saboroso mesmo Então meu caldo tá todo batido aqui E agora também a gente vai desfiar o peito de frango Pra gente tá continuando a nossa receitinha Olha que delícia Olha a cor Que maravilha que tá isso aqui Gente, bom demais Bom, terminei de bater Vou reservar isso aqui E agora com o garfo Eu vou desfiar o peito de frango Bem facinho, ó O frango tá bem molinho mesmo É só você desfiar o frango Não precisa deixar Pode deixar uns pedacinhos maiores também Fica muito bom E já já o nosso caldo está pronto Que é uma delícia Também, ó Já separei os outros ingredientes que a gente vai precisar E já bora lá Terminar aqui o nosso caldo Que tá maravilhoso Gente, é uma delícia Bom, gente Terminei aqui de desfiar o frango Agora a gente vai aqui pro fogão Vou aqui nesse fogão de lenha E agora nesse frio, gente É bom demais Olha esse foguinho aqui, ó Vai tá um super quentinho E ó, não faz nada de fumaça Bom, então bora lá Coloquei aqui minha panelinha Aqui, ó Já tá quentinha E aqui eu tenho mais ou menos, ó Umas 150 gramas de bacon Eu vou deixar ele dar uma boa dourada aqui Ó, bacon já tá Bem fritadinho Agora aqui a gente vai acrescentar O alho, né Aqui eu tenho seis dentes de alho Bem picadinho mesmo Vamos também já dar uma boa fritada nesse alho E o cheiro, gente É incrivelmente bom Não tem coisa melhor Do que esse cheirinho desse alho aqui Ó, também agora acrescentei mais uma cebola Bem picadinha Bem pequenininha, né E também vamos fritar aqui Ó, já fritou bem aqui, ó Cebola, o alho e o bacon Agora a gente vai acrescentar o frango Franguinho desfiado E vamos dar uma boa misturada nisso aqui Porque o cheiro tá muito bom E no final que você vai tá Corrigindo o sal Como a gente já colocou o sal no caldo, né Então Já tá no ponto Então eu vou colocar aqui um pouquinho de páprica Pra ficar bem saboroso mesmo, gente E você pode colocar aqui mais os temperinhos do seu gosto, né Mas Eu acho que só o alho E E a cebola Já dá um sabor maravilhoso Mas aí os temperinhos é A seu gosto Colocar mais um pouquinho E se você gostar também Você pode acrescentar aqui uma lata de milho verde Sem Sem a água, né Você pode acrescentar aqui também Uma lata de milho verde Que fica muito bom também Mas como eu tô sem o milho hoje Vai só assim Olha que delícia isso aqui, gente É bom demais Pessoal que colocou nome Não sei porquê Colocaram esse nome de caldo de quenga aí, gente Mas olha O sabor é muito bom, gente Muito, muito bom mesmo E agora, ó A gente vai pegar o nosso caldo Esse caldo lindo, maravilhoso E vamos misturar aqui Olha isso Que cor linda que tá isso aqui Gente É bom demais, gente Não tô brincando, não Tô falando sério Porque O sabor É maravilhoso E agora a gente vai misturar bem isso aqui Pra agregar todos os ingredientes Deixar dar uma boa fervida E Vamos já finalizando o nosso caldo aqui Porque É maravilhoso demais Nesse friozinho, gente Dá vontade de fazer caldo todos os dias Dá vontade de cada dia fazer um caldo diferente Porque Não tem coisa melhor Pra gente aquecer Pra finalizar o nosso caldo agora A gente é só acrescentar aqui Bastante cheiro verde Que vai fazer toda a diferença Bastante cebolinha Salsinha Se você gosta de coentro Você coloca E Aí fica a seu critério aí O que você vai colocar aí De temperinho Porque Gente Nem 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 Não precisa nem de De fazer propaganda Porque é bom demais Muito, muito bom mesmo Olha que delícia Olha isso Olha que coisa boa Com esse friozinho, gente Tem coisa melhor Aí você coloca aqui No seu pratinho Vou tirar a colher daqui Fica mais bonitinho Aí Faz aquele pratinho Caprichado Assim Olha que delícia Aí Pra Fica mais chique Ainda Você coloca Um pouquinho De cheiro verde E um pouquinho De queijo Ralado aqui Por cima Olha que delícia E aí Estão servidos? Bão demais Da conta Tchau, gente Vou provar isso aqui Tá muito quente Deixa eu provar Só um pouquinho Pra vocês ficarem com vontade Tá quente Hum Gente Vai ter muito bom Nossa Deixa eu sopar Prova aí Hum Nossa Gente Aqui Hoje Nós viemos aqui Pra dentro Que vocês estão vendo Nós de blusa Eu tava de blusa Ela tá sem blusa Por quê? Eu tô aqui também Do fogão Gente Isso aqui Tá uma benção Tá quente Tá uma delícia Aqui Né, Lu? Hum Hum Tá muito bom Tá quente Nossa Gente Vou comer Tchau Tchau, gente Beijo Até amanhã Beijo no coração Amanhã a gente volta Amanhã a gente volta Espero que vocês tenham gostado Das dicas da mandioca Né? Pra arrancar um pouquinho Só Não precisa arrancar tanto, né? E que Deus abençoe A gente tem um vídeo de vocês E até o próximo vídeo É isso aí A receitinha Dona Lu Compartilha com vocês Beleza? E outra coisa Tchau, gente E outra coisa Eu quero agradecer Pera aí Eu quero agradecer A todos os inscritos Que vieram e se inscreveram Ali no canal E aquele um Que ainda não se inscreveu Que vai lá E se inscreva Ajuda muito no canal Crescer, né? Pra ele poder Ficar mais robusto Que já Eu tô vendo uma potência No canal, né, Lu? Tá ficando bom, tá? Tá bom Gente Deus abençoe vocês, viu? Tchau Até a próxima É, foi eu que fiz não, gente Mas o negócio tá bom mesmo, hein? É verdade É, eu só arranquei a mandioca Arranquei a mandioca E disse pra cá O resto foi a Dona Lu Que preparou Ah, delícia Tchau, gente Fica um beijo Beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Amém. Amém. Amém.